Oi e aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um Arrume-se Comigo Porque hoje eu vou fazer um book, né? E agora eu vou fazer a minha make e o meu penteado Então se você quiser assistir, se liga e comece a achar a produção! Agora é a hora da preparação da pele Uma sombra bem levinha Decidi fazer um delineado bem diferente E pra isso usamos um lápis de boca Diz aí se não ficou show! Agora partiu fazer o penteado E o primeiro penteado vai ser uma Maria Chiquinha Show! Já mudei o penteado pessoal! E agora tudo colorido! Gente, já tô aqui no estúdio da Tia Tainá E já estamos fotografando, já é o terceiro look E agora a Tia Liana, olha só Tá fazendo o penteado super lindo Só o izinho de boquinha fechada Isso! Tá fofinho, né? Tá fofinho, né? Era balão! Tá fofinho aqui! Tá confundindo a impressão minha Tá fofinho aqui, tá fofinho! Tá fofinho! Cuidado com o pescoço! Vai! Tô de verdade! Coisa! Gente, já cheguei em casa, tô morta, descansada, ainda tô com a make, já vou tirar tudinho, né? Tô acabada, tirei várias fotos, já tô em casa e já tirei fotos com o meu balão de 600k, inclusive muito obrigada, tá? Amei o presente, então espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo no meu canal, deixar o seu like, um show de beijos, tchau, tchau, fui! Música